O INSS antecipa pagamento de benefícios, foi amplamente divulgado nos meios de comunicação, jornais, televisão, rádio, mas eu estou trazendo para vocês aqui uma confirmação de algo que saiu no Diário Oficial da União de ontem, portanto aí na quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Então compartilha essa informação agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, e se você ainda não é inscrito no canal, quer ficar por dentro aqui do que está acontecendo, quer ficar por dentro das informações, aproveita essa oportunidade, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, meu muito obrigado a todos que são inscritos, e é claro, eu sempre deixo aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que deixam seus comentários nesse canal, meu muito obrigado. De acordo com a portaria 1420 de 2022, assinada pelo presidente do INSS, José Carlos Oliveira, o pagamento regular dos benefícios previdenciários e assistenciais administrados pelo INSS será antecipado para o dia útil, para o primeiro dia útil do cronograma, a partir da competência de março 2022, enquanto perdurar a situação de calamidade de algumas regiões. A medida também prevê o adiantamento do valor correspondente a uma renda mensal de benefício previdenciário ou assistencial que a pessoa tenha direito. Essa outra, a antecipação, é uma opção dos segurados. Essa portaria, o INSS antecipa benefícios a moradores de cidades atingidas pelas enchentes. Então vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para eu saber se você está recebendo essas informações. O INSS vai antecipar o pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais a moradores das cidades atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias que tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Uma portaria com esse objetivo está publicada no Diário Oficial de ontem, quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022, e será aplicada aos municípios de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Canapi, em Alagoas e Teresina de Goiás, em Goiás. Então compartilhe essa informação. O valor antecipado deve ser ressarcido em até 36 parcelas mensais fixas a partir do terceiro mês seguinte da antecipação mediante desconto da renda do benefício sem qualquer custo ou correção. Não poderão receber essa antecipação, aqueles benefícios temporários. O INSS anunciou que já tem equipes trabalhando para identificar processos de moradores dessas localidades. A ideia é que esses processos sejam separados para que a análise seja feita com mais agilidade. Então as pessoas que estão na fila nessas cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas nesses estados, apenas essas cidades que estão em estado de calamidade pública, as pessoas que estão na análise do INSS vão ter uma maior agilidade. Os processos vão ser resolvidos agora. A norma publicada hoje prevê ainda que caso o beneficiário não conste na relação emitida do INSS, as unidades bancárias pagadoras poderão pedir, poderão requerer a antecipação em qualquer agência da Previdência Social. Depois de formalizado pelo interessado, a instituição financeira vai efetuar a liberação imediata do crédito, exceto se realizada em correspondente bancário, tem que ser no banco, não nos correspondentes bancários. A hipótese em que a liberação deve ser ocorrida em até cinco dias, diz o trecho da portaria. Então compartilhe para poder ajudar o canal Drone Diário aqui fazendo essa parte. O INSS antecipou benefícios aos moradores de cidades atingidas pelas enchentes. Foi publicado no Diário Oficial, desta quarta-feira, 23. Aplica-se aos municípios de Pedranópolis, no Rio de Janeiro, Canapia, Lagoas, Teresina, de Goiás, em Goiás. Então, portanto, compartilhe. Só para entender aqui, o pagamento regular dos benefícios previdenciários e assistenciais administrados pelo INSS será antecipado para o primeiro dia útil do cronograma. Às vezes você ia receber lá no final do mês, estava desesperado. Então, o que eles vão fazer é, a partir da competência de março de 2022, as pessoas dessas cidades já vão ter o dinheiro liberado no início de março. E, enquanto perdurar essa situação de calamidade, eles vão sempre antecipar. A medida também prevê o adiantamento no valor correspondente à renda mensal do benefício previdenciário ou assistencial que a pessoa tenha direito. Essa outra antecipação aí é uma opção, porque a pessoa vai ter que devolver esse dinheiro depois, assim que começar a receber a sua aposentadoria ou o seu amparo social. Esse valor antecipado deverá ser ressarcido em até 36 parcelas mensais fixas, a partir do terceiro mês seguinte da antecipação, mediante o reembolso da renda do benefício, sem qualquer custo de correção. Mas poderão receber essa antecipação aqueles que estão esperando aí para uma aposentadoria, por um amparo. Fica de fora, não recebe essa antecipação, aqueles que estão aguardando o benefício temporário, como, por exemplo, um auxílio-doença, que é o benefício temporário. Não dá para calcular o tempo que a pessoa iria receber, se era apenas um mês ou dois meses. Mas, mesmo assim, se essas pessoas estão na fila da análise, o INSS anunciou que já tem equipes trabalhando para identificar esses processos de moradores localizados nas regiões atingidas pelas chuvas. A ideia é que esse processo seja separado para que a análise seja feita o mais rápido possível. Compartilhe essa informação. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Ajude as outras pessoas compartilhando as informações desse canal. Não é inscrito? Se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Espero que sejam informações boas, sejam informações melhores. Essa é uma antecipação para as pessoas atingidas aí nas fortes chuvas, agora no mês de fevereiro, antecipado o pagamento para o início de março. Tem muita novidade saindo por aqui. Infelizmente, nós estamos passando aqui por um processo complicado do INSS. Em um momento que nós não vemos aquele dinheiro que foi retirado, um bilhão de reais praticamente do INSS. Não estou vendo nenhuma situação nesse momento de emergência para trazer esse dinheiro de volta para a Previdência Social, que precisa desse recurso para manter do jeito que está. com uma fila de dois milhões de pessoas. Agora, para acabar com essa fila, aí a situação é outra. Seriam necessários recursos de mais pessoal trabalhando. Isso demanda tempo. É complicado. Isso é uma situação que vai ficar muito mais para frente, apesar das promessas do atual presidente do INSS de acabar com as filas agora no meio do ano. Mas essa conversa é assunto para outros vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Você que acompanha os vídeos do canal, eu espero sempre estar ajudando. Vou deixar aqui na descrição para vocês esse texto aqui, para que vocês possam compartilhar aí para ajudar as outras pessoas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.